Todos os dias ao tempo, o nosso nome da escola Vamos voltar a casa, o que é de descansar Sou herdeira que é tarefa, eu preciso ler o tempo Estamos estudando o meio ambiente Queria ser parecida, sou sugerente Eu vim a frente me acabar Fui lá no lugar onde moramos Que seja uma vida assaltável Os arredores sempre ligam a sua tibetosa Caralho, energia e trabalho em pão Um pouco de pés calma, que precisa compreender Que minha tarde vem numa caixada Eu quero ser criança inteligente E não é que eu vou cuidar Quero meu planeta colorido E o nosso corpo a sorrir Eu quero ser criança inteligente E não é que eu vou cuidar Quero meu planeta colorido Que nosso corpo a sorrir Eu quero ser criança inteligente E não é que eu vou cuidar Quero meu planeta colorido E o nosso corpo a sorrir E não é que eu vou cuidar 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 E não é que eu vou cuidar